Meus amores, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal e esse vídeo eu nem vou falar o que eu vou fazer, vocês vão ver aí e vão acompanhar, tá bom? Mas com certeza, na capra eu já mostrei, né? Então vocês já sabem o que vai ser, o que vai acontecer aqui. Então, deixe o joinha, se inscreve no canal, me segue no Instagram e vamos logo para esse vídeo. No Instagram, gente, o meu Instagram é aquele, se vocês guardam aquele Instagram que é vários pontinhos, é esse. Eu falo com vocês muito por lá, dou spoiler, mostro a obra. Gente, acompanha por lá, porque eu dou muito spoiler aqui do Gêssi e tudo, eu dou por lá. Então, se vocês me seguem lá, vocês vão estar acompanhando mais pertinho, porque todo dia, né? E aí sempre eu mostro um pouquinho para vocês. Então, já me acompanha lá, é Pathy Martins, não tem erro, tá bom? E é hepático, P-A-2-T-Y, Martins. E aí, vocês vão acompanhar, vão estar mais pertinho da gente aqui. Eu sempre filmo lá, filmo também cuidando da casa, vocês vão amar, gente. Tem bastante conteúdo, tá? Naquele Instagram que eu posto duas coisas, não, eu posto muita coisa mesmo. Então, vamos deixar de conversa e vamos trabalhar, né? Que vai ser puxado. Pronto, esvaziei aqui. Vou tirar também essa cortina, porque também eu vou lavar ela. Vai do chão. E eu vou mostrar onde eu coloquei o colchão, gente. Tirar essa cortina para não pegar pó. Ó, onde está o colchão? Porque o Pê está fazendo bagunça. Falou que vai dormir ali. Tem duas bases com dois colchões. Só que uma base está sem pé, né? E a outra base está melhorzinha. Tem uma base e um colchão está melhorzinho, o outro está mais ruim. Já dá para, gente, já dá para mim colocar um pacote de visita e um com o Pê, né? Vai ser o... Se eu não consigo aí mais uma parceria de colchão, né? Tipo assim, dá para quebrar o galho até eu comprar novo, né? E aí, deixa eu ver o mar desse lado de cá. E aí, eu consigo estar... E aí, eu consigo estar me virando aí até comprar outro todo, né? Para eles. Mas está ótimo. Está ótimo. Deixa eu puxar logo um pouco para cá. Depois eu tiro. E uma vez... Vem isso aí, filha. É da Bia. Depois leva para ela. Deixa aí. Quando ela vir, ela pega. Porque ela esqueceu. Ela tomou na bota e esqueceu. Deixa eu sair daqui. Bora. Tem que ir. Deixa eu sair daqui. Por aqui. Deixa eu sair daqui. Ah, 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 ah. Deixa eu ir de graça, Pedreirinho. Poxa. A gente vai se calhar de nada. Pedreirinho, Pedreirinho. Pedreirinho. Uma vez foi meu. Essa cortina aqui, gente. Tem que ir. Laika. Já quebrou bem o galho para a gente. Mas ela rasgou. Porque a dona Laika faz isso. Se tem um bicho na cortina assim. Já aconteceu, né? De um bicho ficar preso. Ela vê. Ela sobe sem mandar aqui. Eu tenho que tomar cuidado. Porque quando eu compro uma cortina nova. Não posso deixar de jeito nenhum. Quando vê, a gente vê. Já vai, né? Quando não vê. Esse negócio dessa rodinha amarela é chato, hein? Tem que ir comprar igual do cortineiro lá. Aquele lá. Ih! Uma vez. Foi mesmo. Tirei tudo. E... Vou pôr para lavar e vou guardar. Porque por enquanto eu não vou pôr, não. É... Aqui, gente. Acho que vai ser o último dos lugares que eu vou pôr uma cortina, tá? Acho que eu também vou pôr mais. Porque... Aqui eu gosto dessa claridade que dá, sabe? Isso que abre bem. Isso aqui vai ter que ir. Vou pôr aqui lá. Deixa eu lavar isso aqui. Vou pôr para a cortina. Amo, amo essa vista. Quando fizer o muro, gente. Isso aí, esse barranco. E pôr aquelas luzinhas, sabe? Assim no meio. Que eu acho bonito. Vai ficar muito aconchegante aqui. Muito gostoso, sabe? Essas árvores crescer assim, ó. Vai ficar muito bom. Eu quero pôr mais uma árvore aqui, ó. Ali tem uma, né? Ali tem uma. Aqui vai vir outra. E aqui, ó. Nesse pedacinho aqui. Que é onde era uma, mas morreu. É... Acho que é que é esse cocôrinho. Lembra que eu tinha plantado? E aí, aqui eu quero pôr outra. Entendeu? E aí, vai ficar bem legal, né? Aí, vai ficar um verdão aqui. Que lá vai sair, né? Que eu pus só para não... E aqui é minha goiaba. Fica bem legal. Agora, vamos lá, né? Tirei tudo. Vamos adelizar aqui. Eu vou tirar essas coisinhas daqui. E não deixar nada. E tampar essa TV. Olha onde eu tô almoçando. Olha a altura que deu aqui, ó. A janela ainda tá aqui embaixo, ó. Ai, ai. Tô aqui almoçando aqui em cima. A abelinha tá agoniadinha. Subi na escada pra me ver. Deixa eu virar aqui. Sobe a escada e desce a escada. Olha aqui. Aí, comidinha aqui, ó. Estrogonofe, batata, arroz. Laranjinha. Eu sempre almoço com laranja. E banana. Vamos almoçar agora. Fome, né? Pra depois começar ali, ó. Não sei. Vamos continuar aqui. Continuar não, que eu nem comecei. Mas vamos. Vou quebrar aquela paredinha ali. Adiantar pro pai. Vamos fazer isso agora. E eu tô comendo. Tem uma colunazinha aqui, ó. Sempre tem. Lembra lá do banheiro meu? Ai, vai dar pé, ó. E aquela... O Vilela levou. Tá em resente. Não tá aqui. Vamos lá. Vamos ver o que eu consigo aí adiantar. Eu tirei a TV aqui, ó. Vai. Tá longe, né? Mas vai se cair alguma coisa, pega na TV. Pelo amor de Deus. Só tem essa TV. Aí eu coloquei ali. Cobri ela ali. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Eu tô limpando aqui, eu vou pegar, eu falei que ela trazia um negócio para mim coisa aqui ó, porque pegou uma coluninha aqui ó, tem todas as portas, tem essa coluna né, para não dar aquelas rachaduras, lembra que eu tirei do banheiro? Das duas portas que eram que estavam no box, entendeu? Então tem uma aqui ó, então tá muito duro gente, eu não vou ficar postando não, sabe? Então daqui a pouco eu vou fazer pressa em tudo aqui, e daqui a pouco eu continuo finalizando. E qual é a diferença que vai dar gente? Vai dar muita diferença. Vou fazer o bolo agora. Terminar só isso aqui e fazer o bolo com vocês. Nem parece que aconteceu alguma coisa aqui né, tirando esse quebrado. Mas ó, limpei tudo, deu uma sacudida aqui né, deu uma arrumada, uma arrumadinha aqui para tampar um pouco essas camas. Ó, e agora eu vou fazer, eu acho que eu vou fazer até um pão gente, aqui também. Ó, as crianças estão brincando. Ó, Yasmin já pendurou a roupa para a mãe e as crianças e as crianças estão aqui fora. Estão fazendo. Hein? Pedro, não fica em cima não Fih, senta no banco. Não, mas senta no banco. No banco do motorista. Enquanto eles estão ali, estão vendo desenho dentro do carro. Eu vou fazer o bolo e vou fazer um pão, vou ver que pão eu faço. Mas olha, gente, olha isso. Quando engualar na viga aqui, ó, nessa viga aqui, com certeza essa viga deve passar até lá né. Essa daqui ó, deve ir até lá. Quando cortar aqui ó, tirar esse pedacinho aqui, vai dar uma claridade bem mais aqui e vai, é, eu vou conseguir ver a janelona mais alta aqui ó. Vai ficar bem mais bonita a visão assim ó, né. Ó, já quebrei um pouquinho a visão que já deu ali da mata. Amores, vou preparar o pão aqui para vocês. Como essa receita aqui é nova para mim, eu vou falando aí passo a passo para vocês, que eu tenho que olhar aqui no meu celular a receita. Mas vamos usar um saquinho desse aqui ó, 100 gramas. Eu vou deixar também na descrição, tá bom? É, todos os ingredientes que eu estou usando aqui para vocês, para ficar fácil aí. É, então vou usar um saquinho desse aqui. Eu vou despejar aqui, peraí que eu já volto. Amores, ó, vou colocar primeiro aqui, é, 3 colheres de açúcar, tá? Vou acrescentar aqui o fermento, ó. Vou acrescentar aqui um ovo. E vou acrescentar também, gente, é, é, 400 ml de leite morno, tá? Já vou colocar aqui, vou ligar. É morno, tá, gente? Não é quente, não. Então vou ligar aqui. Mais ou menos 3 colheres de manteiga. Vou colocar 3 colheres de óleo, ó. 1, 2, 3. E vou colocar o leite aqui, que já ficou morno. Agora vou colocar o leite morno. Mexe bem, até os ingredientes misturarem tudo. Eu vi esse pão aqui, quem tá fazendo, a casinha da Sabrina, sabe? Eu assisto o canal dela, eu amo. É, e aí ela, nossa, ela mostra cada receitinha bem legal, gente. E aí ela falou que esse pão é maravilhoso. Todo mundo ama. É a primeira vez que eu tô fazendo. Vamos ver, né? Mas com certeza deve ser muito bom. Agora, gente, eu vou colocar mais ou menos aqui um pouquinho de... É que essa minha colher aqui, ela é maiorzinha, tá vendo? Tem aquela bem menorzinha, né? Aí eu vou colocar só, ó, tá vendo? A metade dela aqui, ó. Vou colocar a colherzinha dessa de sobremesa. Essa minha colher de sobremesa já é grande. E aqui agora, amores, não tem segredo. Aqui você vai acrescentando farinha. Não vou falar a quantidade, porque depende muito, sabe? Você vai até dar o ponto aí da massa. Até ficar bem firminho, né? Você conseguir pegar a massa e não grudar na mão. Então, você vai colocando aos poucos, vai mexendo. E vai fazendo isso aí. Paciência e muito amor. Aí acrescenta mais um pouquinho. E é isso. Daqui a pouco eu volto aí com essa massa já pronta aqui pra vocês. Não tem segredo. É só você vai fazendo isso e vai jogando até dar o ponto pra fazer o pão mesmo, tá? Não tá grudando mais na mão. Daqui a pouco você vai usar a mão aqui. Mas enquanto isso, ainda dá pra mexer aqui, ó. Amores, vou deixar descansando aqui por uns 30, 40 minutos, tá? E eu vou tampar aqui, ó. Mas se você usou uma que não tem tampa, coloca um pano de prato. Vou tampar aqui. E depois eu volto aí com vocês. Amores, vamos lá pra esse bolo aqui. Esse bolo aqui vai ser bolo mole, tá? É super fácil. O Pedro ama. E ele pediu esse bolo e a Yasmin pediu de milho. Então, vamos lá. Você vai adicionar aqui no liquidificador três ovos, tá? Um copo de farinha de trigo. Meio copo de óleo. Você pode estar usando três colheres de manteiga, tá, gente? No lugar do óleo, tá? E uma caixinha de leite condensado. Se vocês que gostam mais do doce, você pode estar colocando meio copo de açúcar, sabe? Eu não coloco, não. Acho que não tem necessidade. Mas quem gosta do mais docinho, coloca meio copo de açúcar. Mas eu vou deixar tudo na descrição e eu vou colocar o meio copo de açúcar. E quem não quiser acrescentar, não acrescenta. Agora, a mesma caixinha aqui, amores. Eu vou colocar de leite. Mexi um pouco aqui, né? Pra limpar a caixinha. Pronto. É só isso, tá? Agora eu vou levar pro liquidificador. Não vai fermento, tá, gente? Esse bolo não vai fermento. É só isso. Bater e colocar na forma agora. Pronto, amores. Aqui, agora eu vou colocar. Vocês viram que eu não coloquei fermento, né? Vou colocar nessa forma aqui, lutada. Esse bolo aqui, gente, eu aprendi no Ceará. É bem famosinho esse bolo lá no Ceará, sabe? Aí, não precisa instalar o liquidificador. Vamos com a próxima receitinha. Hum, nossa. Ó, agora eu vou deixar aqui separadinho e vamos pro próximo. Hoje eu tô empolgada, hein? Vamos pra próxima receitinha aqui. Olá, amores. Vamos começar aqui. Esse bolo que eu vou fazer é bolo de fubá, tá? Então, você vai utilizar aqui, ó, o milho. Se você tiver a latinha do milho, você pode tá utilizando a lata do milho pra usar tudo como medida, né? Tipo aqui, se fosse uma lata de milho, você ia usar uma lata de açúcar, uma lata de fubá. Mas como não tem, vamos aqui. Coloquei o milho com a água mesmo, tá? Vou colocar aqui os três ovos. Vou colocar meio copo de farinha de trigo e meio copo de fubá. Tinha um que era mais granuladinho. Deixa eu ver se eu achei. Achei, amores. Eu gosto de usar aquele de fazer cuscuz, sabe? Só que esse também fica bom, ó. Adicionei aqui. Isso aqui já não precisa mais. Vamos adicionar também meio copo de açúcar. Um pouquinho mais de que meio... Um pouquinho mais de um copo. Eu falei meio copo? Não, é um copo. Coloquei um pouquinho mais. O óleo, tá? Um copo de óleo. Eu coloco um pouco menos de um copo, tá, gente? Eu acho um copo muita coisa. Esse aqui não vou utilizar. Aqui já vai terminando e arrumando. E agora o leite, tá? Um copo de leite. Só isso. Agora vamos bater esse aqui. E por último, esse vai o fermento. Aí uma tampinha. Pega uma tampinha. E coloca de fermento aqui dentro. Vamos lá bater agora. Agora, amores. Já parei aqui. Vou colocar a tampinha de fermento. E vou dar mais uma batidinha aqui de leve. Esse leite cabelo aqui é potente. Pronto. Aqui já era. Formas todas lutadas. Já botei, gente, tudo. Até as do pão. Ó. Olha isso. Nossa, perfeito. Agora aqui, 180 graus, 40 minutos. Tá? Sem segredo nenhum, amores. Outro dia eu tento fazer o de coco, tá bom? De coco queimado. Quando eu vou comprar os ingredientes. Faz tempo que eu não mostro receitinha assim, né? E eu amo, gente. É que eu faço, sabe? Se eu cair, eu não filmo. Eu amo ficar na cozinha fazendo essas coisas. É muito bom. Pronto. E é isso. Agora, colocar um fogo aqui. E vamos lá, né? Já já almoço o resultado desse bolo pra vocês. Olha que lindo. Olha que lindo. Lindo, né? Tudo limpinho, ó. Deu uma geral. Limpei até o fogão que sujou de farinha aqui, né? Estou fevendo esse leite. Pra gente tomar. Depois vou fazer um café. A farinha de trigo eu ainda deixei aqui. Porque acaba, às vezes, utilizando um pouco, né? Aí eu vou deixar desse lado aqui. Que eu gosto de fazer a massa desse lado. Então, a talbomica transparente de vida. Eu vou pegar pra fazer em cima, sabe? Já guardei a lança aqui, ó. Só que foi secada. Eu já vou usando, gente. E já vou organizando, sabe? Eu sou bem organizada. A questão de cozinha, bagunça. Eu não gosto de deixar aquela bagunça. Às vezes eu vou até fazendo e já lavando. Sensação de paz. Maravilhosa. Eu amo. Ó, leite já ferveu aqui. Aqui só falta pôr água. O café e o açúcar aqui. Lavei a garrafa. Tô bem, já tá tudo no esquema. Essa talba aqui já lavei. Tô bem, tá limpinha, ó. Vamos fazer a massa aqui. A farinha que às vezes precisa. Então, tá aqui. E eu acho que nessa forma vai dar. Não sei. Tô pensando em fazer um redondo e dois de tirinha. Se tivesse alguma coisa assim, eu ia rechear. Mais um. Ai, tem linguiça calabresa. Vou rechear de linguiça calabresa. É isso mesmo. Fiquei, gente, ó. Bem pequenininho. Tudo. E aí, eu já até lavei. Eu usei isso aqui, ó. É bem prático. Agora é isso, gente. Gente, é só esperar agora o cafezinho aqui e o pão ali. Dá o tempinho ainda. Olha esse bolo. Que lindo, gente. Eu gosto assim, ó. Quando fica já essa casquinha, fica durinha, sabe? Qual do fubá. Olha a água na boca que tá dando. Gente, vocês viram como é que faz? Não tem segredo nenhum. Eu amo bolo quente com mateiga. Principalmente o de fubá. É o meu preferido. Eu põe mateiga em cima e tomo com café. Meu Deus, que delícia. Não sei se eu vou esperar o Vilela. Não, viu? No bolo, acho que eu não vou, não. No pão, eu espero ele. Que lindo. Vamos lá. Chegou a hora, gente. Ó. Já cresceu um pouco aqui, tá? Achei que não cresceu muito, mas ficou mais de uma hora aqui. Eu não sei porque acho que hoje tá meio frio, sabe, gente? Também. Mas, como eu só vou assar quando o Vilela chegar, então vai ficar mais uma hora descansando aqui, tá? Então, é bom você deixar, depois que você mexer nele aqui, você ainda deixa mais uma horinha, tá? Eu vou colocar o recheio aqui. Deixa eu ver como que eu faço. Pera aí, gente. Dois aqui, eu vou fazer sem recheio. Apesar que eu sei que o de recheio... É o que vai prever. Então, eu vou deixar a massa maior. Fiz uma dobrinha aqui. Só pra dar um charmezinho. Tá? Pronto, gente. Com certeza vai grudar, né? E agora esse daqui, eu vou fazer... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Deixa eu ver. Deixa eu ver um negócio aqui, gente. É, porque eu quero fazer tipo assim, tá vendo? E aí um no meio. Tipo como se fosse uma flor. Entendeu? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colherzinha de requeijão. Vou pegar o recheio. Ó. Vou pegar mais um pouquinho pra pôr em cima. Você pode estar fazendo isso com queijo, tá, gente? E aí eu vou fechar bem. Aí você vai modelando. Pai, graças a Deus. Amei que o pai tá voltando, Jesus. Amei, meu Deus. Tá bom, filha. Nós já entendemos. Meu Deus. O pai chega, a mãe se inspira. Pai, pai, volta mais. Nossa, graças a Deus. Olha aqui, filho, o recheio. Ó. Vem ver o recheio. Tô olhando. Que benção, meu Deus. Multiplica, meu Deus. Tá abençoado. Tá bom. Multiplica. Nossa, senhora. Até parece que eu não faço as coisas. Vai dar voltando? Me parece que eu tô triste e sem comer pão. A mãe, o pai tá voltando? Você não sabia, não? É muito bom. Olha. Você não sabia, não, filho? Que o pai chega hoje? Vem aqui. Ô, Pedro. Você não sabia, não? Eu tinha falado. Ó, gente. Olha que lindo. Esse ficou maior. Aí eu vou pegar e fazer isso. Eu vou fazer isso aqui e depois eu volto com vocês. Você já viu o passo aí, né? Tá pronto, amores. Olha isso, ó. Aí eu vou deixar descansando aqui. Só vou pra praçar, gente. Não tem problema, tá? Pode deixar descansando o tempo que você quiser aí. Mas é bom dar aquela descansada de 30, 40 minutos antes de colocar no forno. É... E aí você vai vendo o tempinho, ver que dourou, entendeu? Não deixa a massa muito grossa, senão ela não assa. Ilegal, entendeu? Eu só vou colocar pra assar quando o bolo chegar. Geralmente tá faltando menos de uma hora pra ele chegar. Então daqui a pouco eu coloco e mostro o resultado pra vocês. E aqui ficou os dois bolos, ó. Ou seja, esse, né, de fubá e o bolo molho, ó. Ai, que lindo. É maravilhoso esse bolo. E aí eu vou desenformar. Vou colocar ali, ó. Olha, gente, ó. Não tá tão bonitinho porque eu tenho que passar o... A gema do ovo em cima eu não quis passar, não. É só pra dar aquela cor mais bonitinha, mais colhida, ó. Eu vou cortar pra vocês verem. Olha aqui, o bolo, gente, já tá acabando. Esse aqui ficou maravilhoso, ó. Bem fofinho. Agora vamos comer da minha vida. Tá com saudade, amor, do seu casinho? Pode. E da neném? Vamos comer, gente. Eu vou cortar aqui pro meu amorzinho. Chegou de moto, né, Cassati? Viaja de moto. Gente, eu tô... O peito acabou. Olha aqui. Eu ainda vou comer esse aqui com manteiguinha. Maravilhoso. Bem cascudinho. Quem ama casquinha? E maciozinho. Amanhã eu não sei como é que vai estar, mas você tem que manter ele... É num saquinho amarrado, não tá bem fechado. É, ó. Tô comendo aqui, tá vendo? Com manteiga. Fica maravilhoso. Quentinho com manteiga. Como é que é que é que é isso? Aí as minhas fiz um pedaço desse, ó. Não dá pra ela, né? Mas é porque caiu. Pera aí. Aí eu peguei aqui pra ela. Só eu e ela comeu. Nossa, eu vou comer mais um pedacinho desse. Tá muito bom. Amores, amanhã eu volto. Tirei tudo. Ó. Já guardei bolo aqui. O pão que sobrou aqui. Nossa, eu me acabei de comer pão. Ai, não vai dormir comigo. Vai dormir nada. Vai dormir com a mulher dele. Ele falou que vai dormir comigo hoje. Você acha que você manda, mãe? Você acha bom? Essas crianças acham que ganha de mim. Ó. Beijo, boa noite. Bom descanso pra vocês. Amanhã eu volto. Vou arrumar essas crianças pra dormir. Cada um na sua cama.